Por dentro da notícia. Onze treze, onze treze, por dentro da notícia, acessam o portal da Tupi, o site da Tupi, tupi.fm, o jornal eletrônico, onde todas as coisas mais importantes da nossa programação estão lá, desde as internacionais, passando pelas nacionais, estaduais, locais, a sua rua, de repente, tá lá, né, no site da Tupi, mais fofocas, futebol, esportes, enfim, tá tudo lá, não tá? O seu Caio Ramos, bom dia. Tudo isso e muito mais, Barbosa. Bom dia pra você também, bom dia pra toda a família Tupi, começando mais uma edição do nosso jornal eletrônico, aqui no programa Francisco Barbosa, e já trago o meu primeiro destaque, uma cena impressionante, Barbosa. A nossa reportagem recebeu um vídeo de uma tentativa de assalto a um motorista na rua Cirne Maia, no bairro do Caxambi, Zona Norte. Esse motorista foi alvo de tiros de um desses assaltantes, só que o detalhe é que o carro dele era blindado, e no vídeo, gravado pelo próprio motorista, a gente consegue observar a bala ficando cravada no parabrisa do carro blindado, uma cena impressionante que aconteceu na Zona Norte do Rio. Meu Deus. Matéria completa com esse vídeo que a gente tá citando no site tupi.fm. O assaltante chega, inclusive, a dar uma tropeçada ali, ele deve ter se assustado com a situação. O motorista tava tranquilo lá dele, né? Carro blindado. Sabe o que o assaltante deve ter pensado? E esse cara vai tentar passar em cima de mim com o carro dele, blindado. É, rapaz. E o motorista é de paz, né? Ele deixou os bandidos irem embora, porque muitos deles não agem assim, não. Tentam justiçar na mesma hora o acontecido. Agora, a Yasmin gerou as imagens aqui pro estúdio, também aí pro seu YouTube, pra o site da Tupi. Você que tá acompanhando a gente com imagens também. Você que não deu pra ver. Depois deu um pulo lá no nosso site. É impressionante a frieza. O cara atira pra matar. O motorista atira pra matar. Só não matou porque tinha um vidro blindado na frente. Eu não consigo realmente entender o que passa na cabeça de um ser. Um ser, não posso chamar de ser humano, né? Isso aí pra virar ser humano demora um pouquinho, viu, Caio? Falta muito, falta muito. Falta demais da conta. Mais uma, seu Caio. Olha, Barbosa, o ex-goleiro Bruno, que foi condenado pelo assassinato da Elisa Samud, em 2010, ele foi filmado entregando móveis na cidade de Rio das Ostras, na região dos lagos, Barbosa. Ele tá em liberdade condicional desde janeiro do ano passado e tá trabalhando numa loja de móveis no município da região dos lagos. Aí é uma cena que chamou a atenção, né? O pedestre tava lá, viu? Acho que eu conheço aquele cara ali, começou a filmar. Ih, é o ex-goleiro Bruno. Tava entregando móveis numa residência local e chamou a atenção, o vídeo tá viralizando nas redes sociais e também tá no site do Pi.fm. Legal que ele tenha se arrependido profundamente do que fez e já cumpriu a pena dele e que tem uma chance de ressocializar-se com o trabalho. Trabalho é a melhor coisa que ele pode fazer na vida. Trabalhar e muito. E por falar em socialização, Barbosa, dá uma olhada nesse próximo destaque. É uma socialização esquisita, pra dizer o mínimo. Um influenciador, esses caras aí na internet, vivem tentando encontrar conteúdos pra conseguir chamar mais atenção das pessoas que seguem os influenciadores. Um influenciador sérvio teve a brilhante ideia de entrar na caverna de um urso. Ah, é? Ele teve, acho que é uma boa ideia. Essa imagem aqui, Barbosa. Uma boa ideia. O urso fungando no congote dele, Barbosa. O influenciador acabou ficando encurralado nessa caverna e ele ficou paralisado ali. Eu não posso me mexer. Se eu for pra frente, o urso abocanha. Se eu for pra trás, ele me persegue. Ele ficou parado. Enquanto isso, tava lá com o celularzinho dele filmando toda a cena. Impressionante, Barbosa. É. Vou falar o que de um animal desse. Olha esse vídeo, Barbosa. Lindo o animal, o urso. É lindo. A natureza é incrível. Mas o outro animal, sem rabo. Porque tem o com rabo, que é o urso. E tem o sem rabo, que é o sérvio ali. Isso, né? Tem que engaiolar esse rapaz, né? Tem que botar no majalo pra própria segurança dele, né? Isso, domesticá-lo. Vamos domesticá-lo, viu, Caio? No mínimo, Barbosa. No mínimo. Meu Deus do céu. Depois você confere. Impressionante a imagem. Meu Deus do céu. Mais uma, seu Caio. Barbosa, pra gente fechar, o último destaque viralizou nas redes sociais, né? Desde o início da semana. Tá viralizando ainda. A menina do show da Xuxa, Barbosa. Criança. É. A retarda que foi parada do lado de fora do show da Xuxa, né? Uma cena que ganhou um destaque por conta do lançamento aí da série documental, pra sempre, Paquitas, né? Do Globoplay, o streaming da Rede Globo. E essa cena, essa menininha aí tá dando o que falar. Ela paga geral. A gente tem até o áudio, o sobe o som aí. Bota pra gente, Alci. Eu cheguei aqui três horas da madrugada. Isso não pode acontecer. Deixaram o moço entrar e as crianças ficaram. Que show da Xuxa é esse? Que show da Xuxa é esse? Que show da Xuxa é esse? Fala como gente grande, né? Uma voz grossa, impositiva. Isso. Olha, a Patrícia... Qual o número dela? 20... Não, não. Não é isso, não. Não, não é isso, não. Olha, Barbosa, a Patrícia Veloso Martins, professora, hoje de 47 anos, ela reivindicou a autoria desse meme. Ela diz que é ela. Na época, segundo a Patrícia, ela disse que ela tinha nove anos, queria muito conhecer a Xuxa, mas ficou revoltada por essa situação, que as crianças ficaram proibidas de entrar no estúdio, quebrando toda a expectativa daquela meninada e a Patrícia viralizou. Na época, não ficou sendo muito popular, né? Mas hoje, com essas imagens e até pela projeção da internet, tá todo mundo falando sobre isso, Barbosa. Espero que ela tenha se acalmado pra alunada dela. Imagina, dando broca em aluno. Ah, meu Deus. Ai, que medo. Ai, que medo. Caio, pra essas e outras, como é que eu chego no site da Tupi? Muito fácil, Barbosa. Tupi.fm. Duas palavras, seis letrinhas, um ponto no meio. Tupi.fm. Seja pelo computador, laptop, celular, Smart TV, não tem erro. Tupi.fm, você chega lá e acessa tudo isso e muito mais. Ô, Caio! Fala comigo. Abraço. Abraço.